Vamos continuar com a nossa palestra complementar que tem por título A importância dos pais na formação integral dos filhos. O desafio de ser o exemplo. Famílias disfuncionais produzem filhos disfuncionais. Ora, se os filhos precisam de exemplo, toda criança precisa ter um modelo de família, um modelo de homem, um modelo de mulher, um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de marido, um modelo de esposa, um modelo de Deus, um modelo de moralidade e assim por diante. O que as crianças mais precisam são modelos. Mas muitas vezes nós vemos que as famílias falham no aspecto modelo. Então se as famílias são disfuncionais, com certeza acabarão gerando filhos disfuncionais. Em muitas famílias nós vemos uma inversão de papéis, aonde muitas vezes a mulher acaba assumindo a posição de liderança de chefe de família, porque o homem não exerce esse papel. E muitas vezes o homem acaba se colocando numa condição de submissão, porque ele não sabe exercer a sua autoridade. Essa inversão de papéis pode ser extremamente prejudicial no desenvolvimento dos nossos filhos. Pior do que a inversão de papéis é quando ocorre uma verdadeira nulidade de papéis, onde uma pessoa se anula de tal maneira aonde o outro cônjuge, além das suas atribuições, vai ter que acumular as atribuições do cônjuge que foi anulado ou que se anulou nesse referencial familiar. Temos que pensar também que muitas vezes pode ocorrer a ausência física de um dos cônjuges, às vezes a ausência não é tanto física, mas pode ser uma ausência funcional. Isso pode ocorrer por uma questão ou por várias questões diferentes. Uma delas poderia ser a falta de tempo ou a falta de uma qualidade de tempo adequada. Oras, a família deveria ser o principal fator formador da personalidade dos filhos, mas se a família é disfuncional, ela acaba deixando de exercer esse papel de formação da personalidade, e muitas vezes acaba até terceirizando a educação dos filhos. Lembre-se que escola não educa, escola ensina. Quem educa é pai e mãe, não é escola. Então é errado nós falarmos que professores são educadores. Não, eles são ensinadores. Educadores são pai e mãe. Agora, se os filhos não têm referenciais adequados de homem, de mulher, de esposo, de esposa, de pai e mãe, referencial adequado de autoridade, de valores e crenças, oras, as crianças estão imitando exemplos. Se não têm exemplos, ou se têm exemplos disfuncionais, são exatamente esses exemplos ou falta de exemplos que as crianças acabarão copiando na sua vida daí pra frente. Então, toda família tem que ter bastante consciência que o principal papel a ser desempenhado é o papel de formação da personalidade dos seus filhos. Para isso, sejam referenciais para as crianças. Filhos não pediram para nascer. Filhos precisam de todo cuidado uma vez que nós colocamos no mundo. Mas o maior cuidado que eles precisam é ter referenciais adequados, referenciais funcionais. Isso é o mais significativo na vida deles. Vamos agora falar algo sobre ensinar e educar. Já abordamos esse assunto anteriormente. A palavra ensinar vem do latim ensignare, sendo que in quer dizer pra dentro e signum quer dizer por sinais ou por marcas. Portanto, ensinar significa gravar, imprimir, designar, mostrar algo para as nossas crianças. É aquilo que nós estamos ensinando. Por outro lado, a palavra educar vem do latim educare ou educiere, sendo ex pra fora, educiere quer dizer levar, conduzir. Daí a expressão duto, duto de água, duto de energia elétrica. Então, é colocar a criança no duto, colocar a criança no caminho. Mas mais o que colocar é entrar no caminho juntamente com a criança, para que ela aprenda pelo exemplo que está vendo e não pelo que ela ouve. Educar significa, então, conduzir para fora, preparar a pessoa para o mundo, colocar a pessoa no caminho que deve seguir. Isso é o verdadeiro significado de educar. Ensinar é fácil, basta saber. Educar é difícil porque tem que ser. A pessoa tem que mostrar, pelo seu exemplo, que é um verdadeiro educador. Então, ensinar é colocar algo dentro da pessoa. Educar é o que esta pessoa manifesta para fora de si. Temos que lembrar que o ensino é um instrumento pelo qual a pessoa deve ser educada. Repetindo a frase que nós falamos anteriormente, é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser aquilo que você se propõe a fazer ou ensinar para os seus filhos. Uma frase de um autor desconhecido, creio eu, que é de João Comênio. A frase diz, O bom mestre, o bom mestre educa ensinando e não ensina educando. O bom mestre tem que ter em mente que o seu objetivo é educar e o ensino é um instrumento pelo qual a educação é atingida. Então, o bom mestre educa através do ensino e ele não ensina através da educação. Pode até fazer isso, mas sempre tem que ter em mente que o ensino é um meio para se atingir a educação adequada. Observem essa frase. Palavras e demonstrações ensinam. Exemplos e discipulado educam. Isso vale tanto para o bem como para o mal. Nós podemos educar os nossos filhos para serem bons cidadãos, mas se dermos a eles uma má educação, estaremos criando os nossos filhos para serem péssimos cidadãos. E tudo isso vai implicar em problemas no futuro, na vida desta criança e muitas vezes na vida dos próprios pais que não souberam dar uma educação adequada aos seus filhos. Observem mais uma vez essas fases da vida que nós já comentamos em outro momento. Para efeito didático, nós podemos dividir a nossa vida em fases, sendo que a infância vai de 0 a 12 anos, a puberdade e adolescência dos 12 até mais ou menos 18 anos, adulto vai dos 18 anos aos 60 e a velhice ou terceira idade acima dos 60 anos. É importante observar que essas idades aqui são apenas referenciais teóricos, porque a infância vai desde o nascimento até os 12 anos, muitas crianças com 12 anos já entraram na puberdade, outras não. Por outro lado, a puberdade vai dos 12 aos 18, entendendo 18 apenas porque essa idade é a idade onde a pessoa atinge a maioridade legal de acordo com as nossas leis. Enquanto que o adulto vai dos 18 a partir da maioridade legal até os 60 anos, obviamente, hoje em dia, com tantas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, essa fase de adulto pode se estender bem além dos 60 anos, 65, 70, 75 anos. Enquanto que a velhice seria já quando a pessoa é afastada do mercado de trabalho, deixa de ser um elemento produtivo, seria acima dos 60 anos, de acordo com o ambiente cultural, poderia ser 65, 70, 75 anos. Então, entenda que essas idades aqui apresentadas são apenas referenciais teóricos e isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Afinal das contas, cada caso é um caso. Tratando especificamente a respeito da infância, que vai do 0 aos 12 anos, nós temos três fases distintas dentro da infância. A primeira infância ou maternal, que vai do 0 até aproximadamente 2 anos e meio, quando a criança domina a relação pensamento-linguagem. Depois, a segunda infância ou pré-primário, que vai dos 2 e meio aos 6 e meio, desde o momento em que a criança domina a relação pensamento-linguagem, até o momento que ela adquire o raciocínio figurativo e pode ser alfabetizada, e adquire também a noção de tempo. E depois, a terceira infância vai dos 6 e meio aos 12, ou seja, a partir do momento que ela adquire o raciocínio figurativo para ser alfabetizada, ou adquire a noção de tempo, até aproximadamente aos 12 anos, quando ocorrem várias alterações hormonais na vida da criança, e ela dá início àquilo que nós chamamos adolescência ou puberdade. Especificamente falando a respeito da segunda infância ou pré-primário, a duração da segunda infância, de 2 anos e meio aproximadamente, quando a criança passa a dominar a relação pensamento-linguagem, até 6 anos e meio, quando adquire o raciocínio figurativo ou simbólico e a noção de tempo, passado e futuro. Oras, dentro da segunda infância, nós temos que lembrar que nós temos a fase pré-primária, que é a época de integração do pensamento e linguagem, propriamente dito, que vai dos 2 e meio até os 3 e meio aproximadamente. Depois, o pré-primário 2, que é a fase de imitação dos modelos pessoais, na psicanálise é chamado de fase edípica, que vai dos 3 e meio até aproximadamente uns 5 anos. E depois o pré-primário 3, que é a fase de resolução dos traços gerais da personalidade, que vai de mais ou menos 5 anos até por volta de 6 anos e meio. Observe as principais características da segunda infância no seu geral. Características físicas. Há um desenvolvimento físico da criança, mas esse desenvolvimento não é tão acentuado quanto foi na primeira infância. Então, o desenvolvimento físico diminui seu ritmo. Mas, são comuns estirões de crescimento, onde dá a impressão que a criança dá uma esticada brusca. Isso ocorre principalmente nos meses de primavera e verão. Temos que lembrar também que no aspecto físico, a criança que então estava mais sujeita a quedas, não tinha uma agilidade, uma coordenação motora, a partir de agora ela passa a ter maior controle motor e agilidade. Ela gosta de correr e saltar, gosta de jogar bola, andar de bicicleta, subir em objetos e escadas sozinho, correr risco, gosta de desafios, de fazer coisas que nós achamos arriscadas. Óbvio que a criança estará sujeita a queda, estará sujeita a ferimentos, mas nós temos que entender que tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento, em especial, das características físicas da criança.